Olá, minhas bênçãos! Vamos que vamos! Um beijo no coração de todos, sejam bem-vindos aqui no meu cantinho. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, tá bom? Deixem um comentário aí, se vocês também tiverem conteúdo. Logo, logo também chegarem lá, tá bom? Eu demoro um pouco, né? Devido à correria, mas eu creio que vou chegar lá no cantinho de vocês também, tá bom? E hoje, Lucie, eu vim passar pra vocês uma dica super, mega econômica e também higiene, né, gente? Gente, porque essa dica vai... Como é que fala, gente? É detetizar, esterilizar, limpar as suas roupas, sua meia, sua toalha, seus panos de prato, sabe aquela roupa que tá um pouco amarelada, encardida? Então, eu vou dar uma dica pra vocês aqui maravilhosa. Mas antes eu vou... Aqui já tá a misturinha que eu vou passar pra vocês agora, né? Eu tô agora ali, tô ali lavando roupa, aí eu já ia fazer mais mistura porque tá acabando, tá vendo? Aí eu falei assim, não, por que não gravar, né? Mas eu vou... Antes de eu mostrar pra vocês essa dica, deixa eu colocar aqui um paninho de molho pra quando eu acabar a dica, eu vou mostrar pra vocês mesmo antes que eu enfregar isso aqui, você vai ver a cor da água. Tá vendo esse paninho aqui? Esse paninho aqui que fica na porta da minha geladeira, como tá, ó. Todo encardidinho, tá vendo? Tá vendo? Fica na porta da geladeira pra puxar, pra abrir a porta, a vista como uma molhada, né? E você vê que suja porque nossa mão tá suja de cozinha, essas coisas, né? Aí eu vou deixar aqui de molho pra quando eu acabar de fazer aquela misturinha ali, eu mostrar pra vocês que nem vou enfregar, você vai ver como a água vai ficar amarelada. Tá bom? Essa dica tem me ajudado muito, minha galera, é uma benção, certo? Aí vamos precisar o quê? Sal, sal branco, sal marinho, né? Que muito chama aí. Eu vou usar aqui, deixa eu ver, é dois quilos, aqui tem um quilo, né? É dois quilos de sal. Aqui tem... Dá pra vocês verem? Aqui tem... Dois quilos e duzentas gramas de sabão em pó. E aqui... A gente tá tapada assim porque a gente tá proibida, a gente que tem aqui, né? O canal monetizado. Nós não podemos mais fazer propaganda de marca, né? Aí por isso que eu coloquei assim, tá bom? Aqui tem um quilo e ali tem duzentas e... Dois quilos e duzentas gramas. No total, três quilos e duzentas gramas de sabão em pó, ok? E aqui eu tenho uns cento e cinquenta gramas de bicarbonato. Então como você tá vendo, é essa mistura. Além de limpar sua roupa, desletizar, desencardir, certo? É uma economia, gente. Ó galera, meus irmãos, né? É, tudo com carinho. É, tem sido uma benção essa misturinha pra mim, tá bom? Tem sido uma benção. Em multiplicação e em relação à limpeza, sabe? Minha toalha de banho, meu espão de prato tem ficado super mega limpo e também... Né, gente? Sem bactéria, né? Porque o sal marinho, vocês sabem o benefício que tem o sal marinho, né? Uma benção. Então eu tenho aqui, né? Como eu disse a vocês, dois quilos e duzentas gramas. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Eu já tava usando, tem esse pouquinho, mas tem muita roupa pra lavar, que eu tava com visita aqui em casa. Minha família veio pra aqui, né? Que ontem foi meu aniversário. Aí passaram o dia tudo aqui comigo, né? Dormiram aqui, né? Então tem muita toalha suja, muito lençol, né? Eu tô lavando ali. Então esse pouquinho que tava aí não ia dar. Aí deixa eu abrir aqui o outro. Aqui tem um quilo. Então... Isso que vocês façam. Façam. Que é uma maravilha, gente. E também, meus amores, ó. Aqui é um bem baratinho, que vocês conhecem aí de coco. Aqueles baratinhos, gente, de dois reais. Tem gente que acha aí de até de um real, né? Tem lugar que tá botando de um real. Toda vez, galera, que você achar e você estiver com uma graninha assim, né? Um trocado, vocês comprem. Deixa eu pegar uma colher ali pra mexer. Compre e vai colocando nessa mistura. Todo sabão em pó que você vê é barato. Certo? Aquele sabão em pó que ninguém dá nada. Se você fazer essa mistura, oxe! Ele vai ficar super mega potente. E também, sabe o que eu costumo botar aqui no meu sabão em pó? Pra vocês verem, galera, é muito difícil eu ficar sem sabão em pó. Muito difícil mesmo. Porque quando eu acho o sabonete tudo bem barato na rua, eu compro, ralo, coloco no sol. Depois, bato no unificador pra ele ficar assim, ó. Joga aqui dentro. É sabão de coco, é sabão em barra. Tudo que eu acho baratinho, assim, de sabão. Muitas das vezes eu compro, ralo, boto pra secar, bato no unificador, quando tiver assim, ó, areia. Tipo areia, né? Eu vou e coloco aqui dentro. E vai potencializando o seu sabão e multiplicando. Entendeu? Agora eu vou jogar aqui o bicarbonato. Quando não tem o bicarbonato, eu coloco só sal. Certo? Mas como eu quero deixar ele bem potente mesmo, porque eu uso jaleco na obra da igreja, né? Então, eu não gosto de colocar aqui boa na roupa, gente. Na minha roupa branca, eu só coloco vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Vou até colocar ali um pouquinho ali também. Na roupa branca. Eu coloco vinagre de álcool. Só. E o meu sabão em pó com sal e bicarbonato. Não coloco que boa. Que boa tem mania de amarelar a roupa, é isso? Não é isso? Então, o segredo de você deixar sua roupa alvinha e não amarelar, é melhor você usar vinagre de álcool e sabão em pó com sal. Vamos agora aqui colocar o sal. Aí eu coloco, gente, pra 3, 4 quilos, 2 quilos de sal. 3, 4 quilos de sabão em pó e 2 quilos de sal. Além de multiplicar, galera. Multiplicar e deixar seu sabão em pó potencializado, sabe? Potente. Pode colocar suas trilhas de banho, aquelas que estão com... Aquelas manchinhas, né, gente? De mofo, que ali é bactéria, fungos. Coloque de molho e depois lave pra você ver. Tá bom? Aí eu fiz dar essa dica pra minha irmã, né? Minha irmã falou assim, Ah, Lucina, mas espuma... Ô, gente, pelo amor de Deus. É... Com certeza espuma. Agora sim, não fique nesse negócio de espuma não, certo? Se a gente poder evitar essa espuma, é até melhor pro meio ambiente, ok? O que eu quero aqui é o quê? É que mate as bactérias e limpe minha roupa. Eu não tô nem aí pra esse negócio de espuma. E com certeza espuma, quando sobe um pouquinho de espuma, é muito difícil, né? Até aqueles mais baratinhos. É bem pouco, mas espuma, né? Então não fique ligando pra esse negócio de espuma não, galera. Tem que ser um negócio que mate a bactéria. Certo? E deixe sua roupa alva, ela limpinha. Aí, gente, fica olhando. Eu alimento com toalha de molho. Eu botei... Ela na máquina antes de botar de molho. Aí eu vi que ainda ficou suda, né, gente? Um bocado de criança aqui ontem, adolescente, né? Então ela ficou muito encardida. Aí o que acontece? Não limpou direito. Aí eu peguei e botei de molho com essa mistura e vinagre. Oxe! Você precisa ver como a toalha tá. Alvinha, 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 né? Então aí, galera. Olha essa multiplicação, gente. Quem tem noção? Não fico sem sabão em pó, galera. Não fico, não. Muito difícil. Multiplica mesmo e deixa sem o sabão em pó. Ponto, tá se alisado mesmo. Nada de boa. Me perdoa aí, meu português. Não sei falar direito, não, viu? Essa é a coisa que eu quis dizer. Aí vai assim quebrando, né, a coisa do carbonato. Aí, como eu disse a vocês, quando eu tenho um... Quando eu acho algum sabão barato, eu ralo também e jogo aqui, ó. Mas primeiro eu boto pra secar, entendeu? Porque se você não botar pra secar e depois você bate no liquidificador... O que acontece? Quando você lava a roupa, aquele sabão em pó que você ralou... Aquele sabão em pedra que você ralou e jogou aqui... Ele fica grudado na sua roupa. Certo? E essa misturinha aqui é muito boa pra máquina e pra tanquinho. Muito bom pra máquina e pra tanquinho. Que você vai ver a limpeza maravilhosa. Bota a roupa de molho. A roupa é aquela roupadinha, gente, que a gente usa muito, né? Tem a mania de chegar e não lavar logo. Que fica aquele amarelado na roupadinha. Oxi! Bote de molho pra você ver a faixa do seu marido que é com graxa. Que trabalha em pôr de gasolina, essas coisas. Pra você ver o que acontece. Fica limpinha. Algumas pessoas que eu já dei a dica amou, amou, amou essa maravilha, essa misturinha. Aí como eu disse a vocês, né? Esse sabão em pó que eu joguei aqui, ó. Vocês sabem que ele é baratinho. Ele é dois e pouco, treze e pouco. Toda vez que eu vou na rua que eu acho, eu trago e jogo aqui dentro. Aí é muito difícil ficar sem sabão em pó. E outra, mesmo baratinho, ele fica potencializado por causa dessa mistura. Aí foi isso que eu queria passar pra vocês. Vou mostrar meu jaleco como tá ali branquinho que eu lavei. Só com essa misturinha aqui, vinagre de álcool. Que é outro produto barato. Aqui tá custando R$1,90, R$2,00, né? É melhor do que que boa, pode ter certeza. Que boa aqui, gente. Né? Eu uso no chão, na área que o cachorro mija, no banheiro. Na minha roupa eu só uso vinagre de álcool. Coloco só um pouquinho na minha misturinha. Boto a roupa de molho. Você vai ver que o meu jaleco tá lindo, branquinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, pai, minhas bênçãos, ó. Meu jaleco, meu lençó. Tudo é o vinho, tá vendo? E aqui é a toalha de banho que eu falei pra vocês, ó. Ali, ó. Vocês estão dando pra ver que já clareou, né? Ó lá, ó. Tá vendo? Aqui é o sobreiro, gente. Pra definir a misericórdia do pai. Aí, vocês sabem, a gente soa muito, né? Com esse calor. O jaleco vem bem, né? Amareladinho, com a do nosso suor. Pega aqui, pega ali. Ó como tá branquinho, só com aquela mistura e vinagre de álcool. Tá vendo as toalhas que eu tô lavando? Ainda tem um monte aqui pra eu lavar. Tá tudo bem clarinho. E aqui é o paninho que eu botei de molho, galera. Aqui vocês viram que eu nem enfreguei. Vou enfregar agora. Eu quero que vocês já vejam como a água já tá ficando. Ó pra aqui. Eu botei ele aqui meio encardidinho. Nem enfreguei. Tô enfregando agora. Ó pra aqui. Aí, gente. Como é que não espuma? Aí, espuma aí, ó. Né? Eu tô falando que você fala assim. Alô, você fala isso porque você bota num tanquinho. Não, não tem nada a ver aí. Pra que você quer tanta espuma pra você coisar meio ambiente? Aí, ó. Tá vendo que espuma? Aí, minha irmã Lucina, eu gosto de ver espuma. Eu disse mais espuma, menina. É porque ela acha que o sal corta espuma. Aí. Pelo amor de Deus, aí. Que maravilha, gente. Ó a cor da água, gente. Ó a cor da água. Tá vendo? Tá vendo? Então, meus bem. Essa foi isso que eu queria passar pra vocês. Além, né? De deixar seu sabor em pó. Fortemente forte. Você rende. Ó o rendimento, gente. Olha aqui. Ó o rendimento. Que maravilha, galera. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Se eu coloquei aqui 3,2 quilos com mais 2 quilos de sal. Que esse sal aqui tá custando 1,50 reais. Eu tô aqui com... Deixa eu ver. 3, 4... 5,2 quilos de sal bem pouco. E fora o que eu já tinha aqui, né? Ó. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Passa essa dica pra família, tá bom? Pros amigos. Deixa o joinha no meu vídeo, meus amados. Tá bom? Um comentário aí bacana. Se você tiver conteúdo. Uma hora dessa eu chego lá, tá bom? Deus abençoe. Que a graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo alcance você e toda a sua família parentela, tá bom? Proteja o livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Um cheiro e um abraço. Até mais.